A gente começa falando sobre a Unifev. Hoje de manhã, os diretores do Centro Universitário de Votoporanga anunciaram novidades para o ano que vem. Além dos descontos nas mensalidades, que inclusive já falamos aqui no TVU Jornal, novos cursos foram apresentados nesta segunda-feira. 2020 será um ano de novidades na Unifev. A diretoria da Fundação Educacional anunciou três novos cursos. Além das 31 opções de cursos já existentes, serão oferecidos as graduações em Engenharia Ambiental e Tecnólogos em Design Interiores e Marketing. Nós estamos apostando que nos momentos de dificuldade econômica que o país atravessa que as oportunidades aparecem. E nós estamos aproveitando, ou pelo menos querendo aproveitar essas oportunidades, oferecendo os novos cursos, oferecendo uma adequação de preço das nossas mensalidades para contribuir com os nossos alunos. E a gente espera que com essas medidas nós possamos aproveitar essa oportunidade no momento de crise nacional e retomar o crescimento que sempre foi uma característica da Unifev. Engenharia Ambiental terá duração de cinco anos e visa focar as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. A área é ampla e o profissional pode atuar em pesquisas, órgãos governamentais e empresas particulares. A Engenharia Ambiental, que é algo que está aí no dia a dia nosso, com todas essas reviravoltas que nós estamos vendo acontecer ao redor dessas questões de meio ambiente. E é preciso haver um crescimento e um desenvolvimento, mas esse tem que ser sustentável. Então eu tenho certeza que a Engenharia Ambiental vem muito a contribuir. Já os cursos de interiores e marketing serão oferecidos como graduações tecnológicas, com duração de dois anos. O profissional de tecnologia de design interiores terá a oportunidade de diagnosticar espaços interiores, proporcionando assim melhorias em projetos. O mercado também é amplo. É um curso bastante significativo porque ele é também um complemento para a arquitetura e ele também vem nessa esteira do melhor aproveitamento de espaços, espaços cada vez menores, mas melhor aproveitados, que você tenha toda uma sistemática de utilizações. Quer dizer, todos eles acabam contribuindo para atender e entender as novas tendências. A graduação tecnológica em marketing ajuda o profissional a conquistar junto ao público a lealdade de uma determinada marca, bem como construir e manter a boa imagem dos produtos e serviços de um empreendimento. O consumidor vem mudando muito, que existem novas tendências, que você tem todo aí um arcabouço de novos produtos, de novas tendências que estão acontecendo a todo momento, o marketing de experiências. Então é importante que a gente esteja atento a isso e esse curso também vem ao encontro dessas expectativas. Outra novidade divulgada durante o encontro foi a nova política de valores de alguns cursos para ingressante de 2020. Em breve, os valores estão disponíveis no site da Unifev. O processo seletivo acontece no dia 27 de outubro. Nós estamos finalizando, o que acontece é o seguinte, cada curso tem uma análise de custos. Então, alguns cursos serão mantidas as mensalidades para 2020, outros cursos serão reduzidas as mensalidades em um determinado percentual, outros em outros percentuais, tudo de acordo com a característica e o custo de cada curso. Então, em breve a gente vai estar divulgando especificamente o valor de cada curso, tanto nos meios de comunicação, quanto no nosso site, nos portais. Nós estamos fazendo apenas os últimos ajustes para que isso ocorra o mais breve possível. E lembrando que dia 27 de outubro tem o vestibular. Sim, dia 27 de outubro, o vestibular, e já com esses três novos cursos e com essa nova política de preço. Então, vamos lá.